Nessa quinta-feira, 28 de junho, o segundo dia da tradicional festa de São Pedro Apóstolo reuniu centenas de pessoas no Salão Cristo Rei. A programação começou às quatro horas da tarde na Igreja Matriz, com a missa celebrada pelo padre João Bachmann. Mais tarde, às sete horas da noite, teve início o primeiro triduo, com a celebração presidida por Dom Jaime Spengler, com o tema Pedro, Trabalhador e Chefe de Família. Já na parte externa do salão, a comunidade se reunia para saborear o rodízio de sopas, além das demais atrações da festa. Um dos pontos altos da noite foi o corte do bolo de São Pedro, doado por João Zucchi e que foi abençoado por Dom Jaime. Ele explica como é participar desta tradição. Participar da festa desse triduo significa recordar tantas participações ao longo da nossa juventude e da nossa adolescência. É realmente um momento muito bonito da comunidade que se une e que se reúne. É um momento onde nós pedimos a bênção não só para o bolo, mas para tudo aquilo que significa. O bolo tem todo um simbolismo. No bolo estão representadas todas aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuem primeiro para a realização da festa, e depois como participantes da própria festa, que é sempre um momento de comunhão e de fraternidade. Frei Paulo Moura comentou sobre as expectativas para esses dias de festa e também sobre o projeto de um novo espaço para eventos, que segundo o Frei, deverá ficar pronto até a próxima festa. Foi bem preparada com antecedência, com bastante voluntários novos, tudo está fluindo com muita tranquilidade, com muita paz, com a boa participação nas celebrações religiosas e nos festejos populares. O clima está colaborando, as pessoas estão animadas, estão felizes. Assim, o projeto está praticamente pronto, só estamos arrumando, vendo alguns detalhes. E se Deus quiser, próximo ano já vamos celebrar a 179ª festa, já na nova estrutura, não toda pronta, obviamente que vai levar algum tempo devido à grandiosidade e o valor também, e o dinheiro que a gente vai arrecadando nas festas e demais atividades da igreja vai ser investido nesta obra. A noite de festejos populares em homenagem ao Santo Padroeiro, também contou com apresentações de dança, elaborada por crianças de escolas da região. As barracas com diversas brincadeiras, a roleta e a venda de bebidas e comidas, como o tradicional sonho, por exemplo, movimentou a comunidade. Depois disso, a banda São Pedro realizou uma apresentação, regida pelo maestro Fagner e que conquistou aplausos do público. A banda, com essa tradição toda, é uma alegria imensa mais uma vez estar aqui, tendo a oportunidade de estar fazendo música para toda essa comunidade maravilhosa, a comunidade gasparense. A banda São Pedro sente-se honrada em ter esse espaço, fazer parte dessa história e mais uma vez poder estar tocando na Festa São Pedro. Muitas pessoas estão envolvidas na organização da festa, que chega em sua centésima, centésima, oitava edição neste ano. Wilson faz parte dessa história há muitos anos, responsável pela produção do famoso Quentão Congemada. Ele comenta como se sente em relação a isso. Eu, agora, faz 20 anos que eu sou voluntário. É um prazer trabalhar porque é uma maneira de encontrar os amigos, falar com os amigos, então isso é muito gratificante. A comunidade estava animada e aprovou o segundo dia da festa. É um dia mais tranquilo, sem tanta gente, então para quem está buscando um momento de comer o churrasco, que é a referência da festa, e ter mais tranquilidade, acho que é a melhor noite para vir para a festa. Todo ano a gente prestigia, né? E é uma festa muito tradicional. Então, além de ser uma confraternização religiosa, é uma confraternização também de família e amigos. A festa de São Pedro vai até domingo, dia 1º de julho. Até lá, a programação segue com diversas atrações para toda a família. O ponto alto das comemorações é a procissão que vai acontecer no Rio Itajaí Assu, no último dia da festa. Na ocasião, a imagem dos santos padroeiros das comunidades de Gaspar seguem junto com a de São Pedro pelo rio, para marcar a homenagem ao santo pescador. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.